Amores, é o seguinte, é o seguinte, tá todo mundo aqui ainda, tá aqui meus amigos fazendeiros, tá aqui a Univeia, tá aqui Carol, todo mundo, olha, e é o seguinte, Mariana quer acabar com a nossa fé, Mariana, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora, Mariana vai dormir, 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 meu marido vai me matar vai embora Paulinho derramei bebida em cima da caixa do sol e se o pretinho ver você vai se arrombar só mais cinco músicas amiga, amiga, a gente acorda não é nem onze horas já guardaram o som só mais cinco músicas só mais cinco músicas só mais cinco cumpadre, cadê a música? ó, vem cá se não tiver música aqui eu canto pra você tu sabe o que a minha mãe faz? ela postou nos stories agora a minha mãe, bota bem assim melhor líquido, água aí quando eu vou ver os stories as amigas que ela tá, ela tá tomando cerveja aí a minha mãe é, amigo, mas ela é danada ela fica mentindo pra mim aí eu vou ver os stories das amigas que ela tá tudinho, ela tá tomando cerveja aí nos stories dela, ela afirma ela tomando água, mentira a melhor eu sou a mais parceira, se quiser você me chamar agora, vai aqui, eu vou Carol, eu amo que ela topa tudo também eu topo tudo, eu tô ótima rapaz, não era nisso você já tá com a Carol aí? obrigado por tudo, amigo vamos junto agora, amiga, deixa eu falar uma coisa me deixa e aplica aí, filha vai, deixa e aplica aí misericórdia, me com o pé só pra aqui meu Deus eu vou mostrar pra vocês os únicos amigos do rolê que ficou Jacques ele quer ir dormir só que Jacques é bem espírito velhinho, né? você quer ir dormir aí tá aqui vou pintar aqui amigo olha que legal olha aí parece o Drácula o Drácula tá aqui, amigo eu ponho você gente, era o auge eu esperava o carnaval todinho chegar porque a minha avóinha não deixava pintar meu cabelo com tinta aí eu tinha que pintar com spray mesmo que saia no outro dia, né? amigo, ficou muito legal, amigo pintar mais aqui na frente? deixa eu pintar aqui na frente assim amigo, tu ficou muito estiloso, amigo olha que arma ficou horrível, minha fi não, amigo, tá estiloso aqui no braço misericórdia